Vamos dar aquele pulinho lá no laboratório! Vamos que vamos! Já quero começar esse vídeo pedindo o seu like! Quando você dá um like, o YouTube entende que vocês estão curtindo meus vídeos! Dessa forma ele divulga para mais pessoas o canal! Então não deixe de dar a sua voadora no like! Mas tome cuidado para não quebrar o aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Vamos pegar o Indominus Rex! Vou começar mudando a cabeça dele! Pronto! Coloquei a cabeça do Indominus Rex! O corpo dele está normal! O rabo também! Está bonito! Agora vamos mudar a primeira cor! Nosso amigo quer verde e vermelho! Vou colocar esse verde aqui! Está bem parecido com a camisa dele! Vamos para a segunda cor! Olha o vermelho gente! Está ficando bonito hein! Vamos agora para a terceira cor! Vermelho também! Minha moça! Está muito bonito o dinossauro do nosso amigo Miguel! Vamos mudar as manchas! Deixa eu ver! Estou muito feliz em ter recebido o seu vídeo meu amigo Miguel! Valeu! Nossa! Está muito feliz em ter recebido o dinossauro do nosso amigo Miguel! Está muito feliz em ter recebido o nosso amigo Miguel! Nossa! Gostei! Vamos agora pegar o Indominus Rex do Miguel! Vamos que vamos galerinha! Está curtindo a série Dinossauro dos Inscritos? Então dê um pisão no like! Mas tome cuidado para não esmagar o aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Vou pegar a girosfera! Olha só que bonitinho ele sentado na girosfera! Opa! Dá licença galerinha! Valeu! Valeu! Dá licença minha gente! Vamos lá pegar o dinossauro do Miguel! Opa! Vamos que vamos galerinha! Super pulo! Uhul! Haha! Já chegamos aqui no território dos Galemimos! Pronto! Agora vou pegar o dinossauro do Miguel! Olha aí o Indominus Rex do Miguel! Miguel! Nossa! Está muito bonito! Olha aí gente! Verde com vermelho! Esse verde está muito parecido com o da camisa do Miguel! Nossa gente! Está bonitão! Parabéns Miguel! Você tem muito bom gosto! Olha só o rungido do seu dinossauro! Caraca! Caraca! Fiquei até com medo agora! Vamos fazer aqui uma batalha de dinos! Vou pegar outro dinossauro para lutar contra o dinossauro do Miguel! Vamos ver! Vamos ver! Vou pegar o Baryonyx! Nossa! Esse dinossauro é forte galerinha! Vai ser uma bela batalha de dinos! Vai lá dinossauro do Miguel! Vai começar mais uma batalha de dinos aqui no canal! Uuuuui! Toma uma mordida! Hahaha! Caraca! Já venceu! Minha nossa! O dinossauro do Miguel é super forte! E ele fica invisível! Vamos lá com o dinossauro do Miguel invisível! Vamos tentar ir lá para o meio da cidade galerinha! Hahaha! O galinimbo não está me vendo? O galinimbo não está vendo o dinossauro do Miguel, gente! Não esqueçam de ativar o sininho do YouTube! Se você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar! Então ative o sininho! Xiii! Vamos passar aqui galerinha! Aparece aí Dino! Vamos tentar pular isso aqui! Vamos tentar pular isso aqui! Vamos pedir uma ajuda, minha gente! Ah, já sei! Vou pegar um Triceratops bebê! Empurra! Empurra o dinossauro! Hahaha! Dá uma focinha aí, vai! Vai, Dominos! Vai que dá! Sobe! Essa série dinossauro dos inscritos, nada mais é do que uma homenagem que eu estou fazendo para vocês! Nossa, eu estou gostando muito! Não esqueçam de comentar o que vocês estão achando dessa série! E é claro, dê a sua voadora no like! Caraca! Hahaha! Vai que dá, galerinha! Vai, Indominus! Sobe aí, Indominus Rex! Opa! Quase que ele passava! Hahaha! Consegui passar com o dinossauro do Miquel! Legal! Hahaha! Que da hora, gente! Vou ativar agora o modo comp! Cadê o modo comp? Ah, tá aqui! Agora ele vai ficar pequenininho! Que pequenininho! Xiii! Tá difícil de ele passar aqui, hein! Passa! Vamos lá! Sobe aí! Hahaha! Sobe! Eu, hein! Vamos tentar dar um empurrãozinho nele aqui! Caraca! Hahaha! Minha nossa! Xiii! Vou deixar ele gigante aqui, galerinha! Vou desativar o modo comp! Xiii! Mas ele não fica gigante, não, hein! Mas ele não fica gigante, não, hein! Foi mal! Haha! Tenta fazer ele subir aqui! Subiu! Vai! Sobe! Shiii! Quase! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero te agradecer de coração, quero deixar registrado nesse vídeo meu muito obrigado! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí vai! Eu quero te ver inscrito aqui no canal, venha logo fazer parte da família Caraca Games, uma família de amigos! Não tá dando pra passar aqui gente! Eu hein? Não deu pra passar ali! Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like! Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Pelo menos eu tentei galerinha! Quase que ele conseguiu passar ali! O dinossauro do nosso amigo Miguel ficou muito bonito gente! Pronto! Ele subiu aqui! Haha! Que legal! Vamos que vamos galerinha! Vou aqui pegar um carro! Deixa eu ver! Esse carro aqui! Esse carro aqui dá conta do dinossauro do Nicolas! Olha aí que bonito esse carro vermelho! Haha! Nossa! Essa paisagem tá muito bonita! Que da hora hein gente! Vamos lá criar o dinossauro do Nicolas! Vamos lá criar o dinossauro do Nicolas! Que música legal! Olha só quem tá ali gente! Olha só quem tá ali gente! O Brachiosauro! Nossa! Tem alguns Brachiosauros ali galerinha! Muito bonitos! Vamos continuar minha gente! Vamos que vamos! Já quero começar esse vídeo pedindo o seu like! Quando você dá um like o YouTube entende que vocês estão curtindo meus vídeos! Dessa forma ele divulga para mais pessoas o canal! Então não deixe de dar a sua voadora no like! Mas tome cuidado para não quebrar o aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Vamos entrar agora no laboratório! Vou pegar o Tiranossauro Rex! Vamos começar pela cabeça dele! Vou colocar a cabeça do Tiranossauro Rex! Corpo do Tiranossauro Rex! E agora o Rabo do Dimofodonte! Nossa! Tá ficando bonito hein! Nosso amigo Nicolas quer ele todo vermelho! Vamos agora para a segunda cor galerinha! Vou colocar vermelho também! Olha que bonito! Haha! Tô gostando! Minha moça! Tá bonitão! Dinossauro do Nicolas! Olha aí! Todo vermelho! Caraca! Que da hora! Criamos o dinossauro do nosso amigo Nicolas! Vamos agora pegar o dinossauro dele galerinha! Cadê o carro? Eu hein! Hahaha! Eu tô achando que algum dinossauro levou o carro! Hahaha! Nossa! Esse lugar aqui é muito bonito gente! Pronto! Deu um mergulho! Tá tudo bem! Vamos a pé pegar o dinossauro do Nicolas! Vamos! Vamos! Estamos aqui na ilha Jurassic Park! Vamos! 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 Vamos lá pegar um dinossauro do Nicolás! Que legal! Essa música tá muito da hora, gente Muito bom Gosto de uma música animada assim, galerinha Chegamos Corre, Alan Vai, carinha Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero te agradecer de coração Quero deixar registrado nesse vídeo, meu muito obrigado E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que? Se inscreve aí, vai Eu quero te ver inscrito aqui no canal Venha logo fazer parte da família Caraca Games Uma família de amigos Olha aí o Tiranossauro Rex do Nicolás Nossa, ficou muito bonito O nosso amigo Nicolás tem muito bom gosto Ha ha Que dinossauro da hora, Nicolás Gostei do seu dino? O T-Rex do Nicolás Caraca Que rungido Vamos fazer aqui uma batalha de dinos Muito obrigado por ter mandado o seu vídeo, meu amigo Nicolás Tô muito feliz Tô muito feliz Pronto, vai ser Tiranossauro Rex vs Tiranossauro Rex Vou tirar ele daqui Vem mais pra cá Pronto Peguei o T-Rex do Nicolás Vamos fazer uma batalha de dinos Galerinha Vai começar Solta o som DJ Toma Começou a batalha de dinos T-Rex vs T-Rex Toma Tompizão Toma Caraca Toma Que isso Ha 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 Minha nossa Ele até que luta bem Toma Legal O dinossauro do Nicolás venceu Que da hora galerinha Rungido da vitória Minha nossa Ha ha Mas que dinossauro bonito Dinossauro do Nicolás Gostei muito do seu dinossauro Meu amigo Nicolás Olha aí Que da hora Gente Ha 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 Posso que ele subiu aqui Olha aí Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado Pra não quebrar o aparelho Fica a dica do Caraca Games Mas que rungido hein Será que a gente consegue sair aqui com ele galerinha? Será que a gente consegue sair aqui? Vamos ver se a gente consegue bugar o jogo minha gente Já sei Vou colocar ele no modo comp Pronto Ele ficou pequenininho E Não dá pra passar aqui Gente Eu hein Olha aí Vou deixar ele grandão agora Gente Opa Opa Vou desativar o modo comp Vou tentar passar aqui galerinha Não esqueçam de ativar o sininho do YouTube Se você ativar o sininho O YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar Então ative o sininho Vamos tentar empurrar ele Vou pegar aqui o bebê Triceratops Não dá pra passar aqui não hein Vamos por aqui Vamos por aqui Minha nossa Eu pensei que não era pra passar por aqui Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo